Hoje, muitos cientistas modernos argumentam que o cérebro humano não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou um exemplo vivo de que eles estão todos errados. Eu tenho 12, 14 faixas em execução na minha mente o tempo todo. O intelecto é apenas o aspecto superficial, é um verniz no imenso volume de inteligência que nos torna quem somos. Se você olhar para a dimensão evolutiva da vida neste planeta, por que um ser humano está dominando este mundo, embora fisicamente sejamos mais fracos do que muitas outras criaturas no planeta, é simplesmente porque, de alguma forma, nos tornamos mais competentes do que outros. Então, a competência de ser humano se reduz enormemente quando não existe uma distinção clara entre o que é memória, o que é imaginação, o que é sono, o que é vigília. Existem cinco pontos principais de receptividade na mente de uma pessoa. Estes são centros de memória, centros de imaginação, centros de percepção correta, centros de perversão e centros de sono. Se você praticar yoga clássica, essas cinco dimensões serão distintamente separadas em sua experiência. Se não for separado, o que acontece com você é que quando você quer se lembrar de algo, sua imaginação causa estragos em sua memória. Quando você quer imaginar algo, sua memória o restringirá de uma dimensão realmente apropriada da imaginação. Quando você quiser dormir, você terá sonhos. Quando você quiser ficar acordado, você adormecerá. Isso causa muita confusão e ineficiência na vida. Não estou falando sobre você ser eficiente em sua profissão, em seu escritório ou em qualquer outro lugar. Sim, nisso também ela se manifesta. Porém, é mais do que isso, é ineficiência da vida. Quando eu digo ineficiência da vida, esta vida não funcionará com a efervescência, a exuberância e a exploração que a vida é, de modo que possa explorar muitas dimensões dentro de si mesma. Essa possibilidade é bastante reduzida simplesmente porque essa confusão aconteceu na experiência de vida das pessoas. O yoga clássico é muito, muito focado em separar essas coisas. Se você separar essas coisas, você pode se tornar o que é chamado de avadani. Nos tempos antigos, existiam muitas pessoas. Hoje, existem algumas. Algumas delas são chamadas de ashtavadanis, o que significa que elas têm oito tipos, oito capacidades que são, em um único momento, em um determinado momento, elas conseguem fazer, desempenhar oito ações diferentes. Tipo, elas conseguem compor poesia. Ao mesmo tempo, elas conseguem resolver um problema matemático muito complexo. Ao mesmo tempo, elas conseguem cheirar perfumes e decidir qual é qual. Ao mesmo tempo, elas conseguem provar muitas coisas e dizer tudo o que tem que dizer sobre aquilo. Ao mesmo tempo, elas conseguem fazer muitas coisas, como aquelas relacionadas a todos os cinco sentidos, de ver, visão, audição, olfato, paladar e tato. Elas conseguem desempenhar muitas ações ao mesmo tempo. Se você consegue desempenhar oito tipos de ações, você é chamado de ashtavadanis. Se você consegue desempenhar dez tipos de ações, você é chamado de dashavadanis. Se você consegue fazer cem tipos de ações, você é chamado de shattavadanis. Se você consegue fazer mil tipos de ações, você é chamado de sahasra avadanis. Sahasra avadanis têm sido muito, muito raros. As pessoas dizem que Agastya Muni era um sahasra avadanis, o que significa que ele conseguia fazer mil e oito coisas ao mesmo tempo. Portanto, esses avadanis não são apenas lendas. Existiram muitos no passado que são incidentes bem registrados. Vidya Pati, em Andhra Pradesh, era um dashavadanis. Por meio dele, toda uma cultura de dashavadanis se desenvolveu no estado de Andhra Pradesh. Ainda hoje, nos vilarejos de Andhra Pradesh, existem ashtavadanis e dashavadanis em um bom número. Se Dachandra era um shattavadanis, ele realizou 100 tipos de ações sob o crivo da corte de Akbar, a corte do imperador Akbar. E foi homenageado por isso e recebeu o título de shattavadanis, porque ele desempenhou 100 funções. E nos tempos modernos, existiram pessoas que desempenharam 100 ações diferentes, como Ravichandra Bhai, que era um Gujarati Jain, que é um shattavadanis. Tirikurao Rama Kanaga Subramanya era shodha-sha avadani, o que significa que ele desempenhou 16 ações por vez. Todos esses incidentes documentados, mas existem muitos outros que vêm de certas tribos que têm feito isso. Costumava ser uma coisa comum na Índia em que as pessoas chegavam e organizavam uma pequena situação no vilarejo em que uma centena de pessoas se reuniam e elas desempenhavam muitas ações ao mesmo tempo, o que parecia bastante milagroso. Mas isso é apenas para demonstrar a capacidade da memória humana, porque a memória humana não se limita a expressar a memória da qual estamos falando. Expressar a memória é apenas uma camada fina, o resto é uma dimensão profunda. O nosso corpo carrega um trilhão de vezes mais memórias do que você consegue expressar na sua mente. Hoje, existem muitos cientistas modernos, infelizmente, argumentando que o cérebro humano não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você pode fazer bem somente se você fizer uma coisa de cada vez. Sou um exemplo vivo de que eles estão todos errados. Eu tenho 12, 14 faixas em execução na minha mente o tempo todo. Eu pareço distraído, perturbado ou estressado por causa disso? Não. Você pode realizar inúmeras coisas por causa disso. Não é nem mesmo que você tenha que prestar atenção a isso conscientemente. Se você abrir uma determinada faixa e deixar, ela continua por si mesma. Essa é a natureza da inteligência humana. Você não está sentado aqui e conduzindo as suas funções renais ou hepáticas, ou se o seu baço funciona ou não. Você não está fazendo isso. Todas essas coisas não estão acontecendo ao mesmo tempo? Não existe uma inteligência dentro de nós que é capaz de fazer todas essas coisas. Acontece que a maioria dos seres humanos entende a inteligência humana apenas como intelecto. O intelecto é apenas o aspecto superficial. É um verniz no imenso volume de inteligência que nos torna quem somos. Porque somos feitos a partir de dentro. Toda a inteligência necessária para criar este corpo, para criar esta vida, é intrínseca a nós. Não é algo que acontece de fora. É intrínseca a nós. É simplesmente uma questão de acesso. Se você quer uma inteligência viva, se você deseja existir como uma inteligência viva, uma coisa que você não deve fazer é você nunca, jamais forme uma opinião sobre nada. Isso significa que você é sempre uma inteligência ativa. Você está olhando para tudo do jeito que é. Uma opinião significa que você desistiu da sua habilidade de experienciar. Você se tornou opinativo. Ou que uma impressão do passado está se sobrepondo à realidade do que está aqui neste momento. Isso é o que uma opinião significa. Mas, infelizmente, nós criamos sociedades em que, a menos que você tenha uma opinião, você é considerado burro ou estúpido porque você não tem opinião. Mas essa é a coisa mais inteligente que você pode fazer. Essa é a coisa mais inteligente que você pode fazer, que é não aderir a nenhuma opinião. Você está disposto a ver tudo do jeito que é. Você está disposto a ver tudo do jeito que é. Você está disposto a ver tudo do jeito que é. Amém.